Olá, estamos no JBR News, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, levando até você diariamente o principal fato do dia, o que acontece na capital do poder, os bastidores da notícia com uma análise precisa dos jornalistas, Rodolfo Lago e Estevão Damasio, comigo Alexandre Jardim. E hoje o assunto é algo que não tem outro termo, é surreal. Parece que a capital do país voltou a ser um jardim de infância, ou talvez nos termos atuais o fundamental, porque a troca de falas entre ministros, componentes do governo, enfim, puxões de orelha públicos, rompantes, uma série de situações que lembram mais a nossa época na escola do que o governo do Brasil. E o pior é que toda essa infantilidade que está povoando a capital federal, está fazendo com que o país fique parado. Se não fosse esse fato, seria até divertido, mas infelizmente é muito sério. E parece que quem chega para pôr ordem na casa, como na nossa época ele chamava de Bedel, o Bedel da escola, tem sido o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque parece que a turma entra numa bagunça tão grande que se os adultos não chegarem, o troço piora. Vamos lá, vamos começar com o Rodolfo Lago. Rodolfo, é a época da escola de volta à Brasília, Rodolfo? É uma coisa doida, né, Alexandre e Estevam, nossos seguidores, nossos amigos. Escolinha do professor Raimundo é divertido na televisão, no programa de humor, né? Mas não fica divertido no noticiário, no jornal de noticiário, não fica engraçado, fica engraçado na hora do programa de humor. Então não faz sentido, né? Quer dizer, você ter ministros, você ter o ministro do meio ambiente chamando o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, de banana de pijama, de Maria Fofoca, depois aparecer no Twitter dele, ele chamando o presidente da Câmara, Dinhonho, ele dizendo que alguém invadiu a conta, mas enfim, invadiu a conta, mas antes ele chamou o outro de banana de pijama. Então a gente acaba vendo que se não fez, poderia ter feito, porque, enfim, já tinha feito antes. É uma coisa muito boba, né? Para a gente imaginar ser feitas pelo primeiro escalão do poder executivo da República Brasileira, né? Tudo tirado de programas de televisão infantis do passado, né? Banana de pijama, Inhonho, do Chaves, né? Outro chama a outra de Pepapig e tal. Tudo bem, quando eles eram crianças, eles assistiram essas coisas, mas eles precisam sair dessa idade mental, porque o país precisa andar. O grande problema disso tudo é que essas briguinhas podiam até ser engraçadinhas se elas não estivessem paralisando o país. Nós estamos entrando no mês de novembro, né? Falta então dois meses para o ano acabar, o país não tem orçamento, o país não definiu meta fiscal para o ano que vem. E aí? Entendeu? Isso não é brincadeira, gente. Isso trata-se do governo do maior país da América do Sul, de um dos maiores países do mundo, de um dos maiores países desse continente. Não é possível. No meio de uma pandemia. Vamos parar, vamos ser sérios um pouquinho. É, isso realmente é assustador, para dizer o mínimo. E ainda tem aquela fala, né, do vice-presidente Hamilton Mourão, há poucos dias atrás, justamente relativo a essa situação que envolveu o general Ramos e o ministro Salles, que essas coisas têm que ser resolvidas, segundo ele, entre aspas, intramuros, e não publicamente. E toda hora a gente está vendo uma troca de mensagens ofensivas. Hoje teve mais uma também, né, Estevam? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto com o presidente do Banco Central. Quer dizer, tem certas coisas que parecem que estão fora de conjuntura. As pessoas têm diferenças, e na política as diferenças, de fato, às vezes são muito sérias. Mas nós, que temos muitas décadas de cobertura de Brasília, nunca vimos essa coisa da maneira como está sendo. Está realmente uma coisa infantil, para dizer o mínimo. Está contigo, Estevam Lavazio. É, quando eu estive na quinta série, eu era um pouco mais maduro. Eu era mais maduro. Mas, enfim, o grande problema é que as lideranças hoje do país, não só do executivo, mas também do legislativo, não conseguem passar à sociedade como um todo, e principalmente ao mercado, aos investidores, a segurança necessária. São muitas idas e vindas, né? Você vê, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dá um estresse danado, posta no Twitter dele, falando que o presidente do Banco Central não está à altura do posto que ocupa, não está à altura de um país sério, e acusa o presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa que ele e Maia teve com o presidente do PC, e agora já recua. Já diz que não foi nada disso, eu conversei com ele de novo, cria-se um estresse desnecessário, gente. Nós estamos falando de presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central está lutando por uma autonomia, uma tese que gera reações contrárias, mas é um posto muito estratégico, no momento em que o nosso real está sofrendo um ataque, especulativo ou não, mas está sofrendo um ataque. Nós temos a segunda onda violenta na Europa da Covid, a segunda onda nos Estados Unidos, e ameaçando chegar ao Brasil, e essa desorganização administrativa financeira pela qual passa o governo Jair Bolsonaro, de não ter um orçamento, de não conseguir aprovar nenhuma LDO, faça com que os investidores ou se afugentem e fujam do país, ou apostem o dólar, o euro. E com isso, nossa moeda está com uma cotação muito baixa. Então, a gente tem que parar de gastar tempo precioso com essas besteiras. A gente ri um pouquinho, mas é muita besteira junta. E o que nós temos que concentrar é naquilo que interessa. Gente, saúde, tudo bem, mas economia. O Guedes, hoje, no Congresso, outra ida e vinda. Em um dado momento, disse que não vai ter imposto digital. Hoje, de novo, perante a Comissão de Orçamento, disse que teremos que ter uma taxa digital mesmo, até Digitax, já tem até um nome. O Guedes punhou o nome, Digitax. E ele, novamente, relacionou ou condicionou a desoneração da folha de 17 setores da economia à aprovação desse imposto. Aí, o investidor fica, eu acredito no Guedes, não acredito no Guedes. Gente, é uma instabilidade que não pode continuar. Se continuar, o governo e nós vamos ter dias difíceis em 2021. Estêvão Damasio, você disse tudo, Estêvão. Até porque eu trago um dado, que é do conhecimento de vocês, que os investimentos no Brasil, eles caíram de tal forma que no levantamento feito no planeta Terra, o Brasil é o quarto, quarto país que mais perdeu investimentos. É mais de 50% do que era investido aqui, foi embora e não volta. Além disso, como você bem disse, para poder fazer com que o Renda Cidadã, ou o nome que queira se dar a este benefício continue, tem que tirar dinheiro de algum lugar. É onde vai ser, Estêvão? Você lembrou bem. É do imposto que a gente paga. Enfim, chegamos ao final do JBR News, mas não antes da aposta de hoje. Está contigo, Rodolfo. Hoje eu vou apostar numa coisa que chama atenção e é bom a gente verificar quais serão os desdobramentos disso, até onde eles irão, que é a conversa que o ex-presidente Lula teve com Ciro Gomes. Talvez aí sinalizando, afinal, uma reaproximação dos dois e alguma união vinda pelo campo da esquerda. Se hoje alguma coisa beneficia o presidente Bolsonaro, embora eles, como a gente está falando aqui nesse programa, briguem desse jeito entre si, é o fato de que ele no poder, muito mais complicadas são as brigas de quem não está no poder. Então, qualquer possibilidade de união vinda do centro ou vinda da esquerda pode fazer uma alteração importante nesse cenário político. Eu acho que esse é um tema para a gente acompanhar com atenção. Não dá para dizer ainda se essas conversas vão progredir a ponto de se fazer uma aliança, mas eu acho que é uma coisa para a gente observar. A conferir, Rodolfo Lago. E agora contigo, com a aposta, Estevam. Rapidamente, Alexandre e Rodolfo, eu aposto que essa fala hoje do Guedes, a comissão de orçamento, já é uma das consequências do leitão de ontem. Foi leitão o cardápio de ontem? A pururuca! A pururuca, leitão a pururuca. O Guedes participou, não sei, mas eu acho que já é uma estratégia cunhada nesse almoço. Eu vou na mesma linha que você, Guedes, Estevam, porque eu tive a informação também que do almoço de ontem avançaram as conversas. A turma que é chefiada pelo Lira e apoia a Flávia Arruda continua firme na proposta de fazê-la presidente, mas já estaria negociando na acus do orçamento para essa liberação. Coisas parecem que se repetem. Entra governo, sai governo. E essa taxa digital de hoje é muito estranha. É, por aí se vê aonde a conversa está chegando. Mas, enfim, nós chegamos ao final do JBR News desta quinta-feira, dia 29 de outubro. O mês está terminando. E nós também concluindo aqui, já convidando você para amanhã estar conosco. Lembrando, estamos no site do Jornal de Brasília e também do imagemecredibilidade.com nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã.